o platinho já tentou usar kit médico hoje com a vida cheia platinho fala a verdade rapaz admite tentou usar kit hoje com a vida cheia ainda por cima ficou bravo porque o kit não usava platinho tô sabendo tô sabendo isso aí platinho bom galera começando aqui mais um vídeo hoje free fire então né é os platinhos pediu pra mim alfa me ajuda a subir pra mestre alfa me ajuda como alfa tem um coração bom né cara então eu não pensei duas vezes falei vou ajudar assim cara não se preocupe aí eu tava em diamante 4 3 eu me lembro aí eu falei pra eles não espera voltar platina aí assim que eu voltar a gente já já começa a subir junto né porque daí se eu tiver em platina também que a gente começa a comer pegar os caras platina até o mestre você já tiver em diamante 3 então ele vai pegar os caras que está em diamante 2 a mãe 3 ou diamante 4 ali até pegar o mestre eles dando platina então é mais difícil pra eles né pegar os cara bom já desde o início é já tão falando que parece que tem gente aqui vamos cuidando aí nós ouvir um títio e já fala já falar tem gente aqui os caras já chegou a tdb socorro bem tá me dando dano aqui socorro já deixa a mina ali no pé foi só pra cima da casa só pra cima da casa aqui o alfa garante aqui é meu lugar respeita tem 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 tentou puxar o capa ali no ar não tem onde ptt não caiu ainda se interview travou tudo tem tenha o cara pegou cobre filha da mãe o of álf ocho o creddão caiu freddão aí o novo membro da alfa freddão respeita Eita! Platin! Você vai morrer hoje seu bosta. Nossa, tem, 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 tem. Ele já tomou aquele capa gostoso. Já conseguiu pegar pobre ainda o Alpha. Já ficou sem visão dele. Não tem problema, tem, tem, tem. Já finalizar. Consegui derrubar um. O Alpha já vai tentando finalizar aqui pra poder desequilibrar o squad deles. Nossa, o squad deles já levaram embora, rapaz. Tem, 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 tem. Maraca, essa misa térmica é muito ruim. É uma bosta, tem, tem. Já consegui finalizar um. Graças a Deus, menos um no squad Agora eles só tão com três, rapaz Tem, 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 tem Já quase puxei um capa aqui, não foi Já mete a mina ali pra não deixar finalizar O Alfa já vai descer lá tentar ajudar o amigo Se não tiver genar, já correu o platinha Tem, 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 tem Libera dano bem, essa mina até vai cair uma bosta Já finalizou o outro amigo nosso Só tamo os dois do squad agora Socorro, gente, o que que o Alfa vai fazer agora? Será que nós vai ganhar essa partida ainda? Tem, 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 tem Tentou liberar dano aqui, não foi o agora O Alfa vai descer lá embaixo Tentar pegar isso pelas costas ali, galera Porque eles não estão esperando ninguém lá embaixo Eles sabem que mataram dois do squad E sabem que os outros dois estão em cima da casa Então eles não fazem nem ideia que eu vou descer aqui Vou pegar isso tudo pelas costas Platinha, tô te vendo aí, Platinha Já tenta puxar Nossa, grudou na minha cabeça Aí, Alfa, belão, tem, 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 tem Já tenta finalizar logo, rapaz, já finaliza aqui Já foi, eu tiro na cabeça E agora o outro, o Alfa, ai, socorro O outro tá aqui na frente, rapaz Já tentou puxar Tentei Puxou o capa, ele morreu como uma gazela Respeita, rapaz Respeita Nessa hora que os platinha já tava todo mundo apavorado O Alfa vai perder ponto Alfa segura os pontos Não, não tem, não precisa segurar os pontos não Óbvio, tem 22, cara Primeira safe 22 vivo só Então não se preocupe, o Alfa vai ganhar a partida ainda É partida fácil, tá, tá muito fácil essa partida E... E não se preocupe em ter morrido Porque o Alfa vai segurar os pontos Não se preocupe, cara Ela vai ganhar a partida, ela vai ganhar a ponta igual É... Eu falei pra isso, cara Não adianta ficar com medo de perder ponto, velho Se você ficar com medo de perder ponto Parece que é de propósito O jogo faz de tudo pra você perder, entendeu? Quanto mais medo de ponto você tiver Mais pontos você vai perder Porque não é porque você é ruim Ou que você faz cagada É o jogo, cara O jogo que te faz merda, sabe? Parece que é de propósito, cara Quando você tá faltando Principalmente quando você tá lá perto do Messa Aí você fica com medo de perder o ponto Nossa, agora eu não posso perder ponto Porque eu já tá quase no Messa Aí é a hora que você perde Porque o jogo parece que faz de propósito, cara É uma desgrama, velho O jogo faz de propósito Que é pra você perder mesmo Sabe? Que é pra você nunca parar de jogar esse jogo É um vício, cara Opa, já estão atirando aqui nas costas O Alfa já tá voltando aqui Tá vindo de bocão mesmo Então nem aí, rapaz Respeita que o Alfa já vai tentar puxar aquele cabo Agora o Alfa tá de AK, rapaz Tem, 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 tem Ai, minha cabeça Ai, minha cabeça Grudou Alfa, pelão Ai, minha cabeça Aqui é um door fresh de platinha Tem, já levou os dois de novo Respeita, rapaz Já tem mais outro squad ali Chegando pelas costas O Alfa já vai ruxando Sem dói Sem piedade, rapaz Tem outro squad Ai, socorro Tem outro squad ruxando aqui Socorro Já mete aquele gelinho aqui Tem outro Ó, ó o hack aqui É hack mesmo, cara Olha isso Ah, desgraçado Que hack pux, né Pô, tem, tem, tem Já tentou ficar aquele cabo Não foi Tenta puxar o cabo de novo Ai, minha cabeça Olha o papelão Já levou três, rapaz Respeita Ai Hack desgraçado Como é que pode, cara? É hack boot ainda por cima Correndo igual Aqueles retardados Debe mental Ó, agora um squad já foi Só falta o squad lá ainda Ó, mais um ali Tenta puxar aquele cabo Ai, minha cabeça B, 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 B Nossa, minha cabeça Que é um door flex aí Platino Tá com dorzinha de cabeça Opa Hackou Ele parece que acabou de avisar Que matou o outro Matou Beleza, finalizou Falei, matei o último O Alfa Então, beleza, rapaz Só lutear aqui agora Pegar um carro Vai entrar a casinha Ele que eu já te pego lá Ô, o que, rapaz Já te alcanço lá, beleza? Tamo junto É nóis Aí lá, só terminar lutear aqui Já tá me indo Vou pegar o carro aqui também, né? Tem um carro azul ali Opa, coronha 3, rapaz Respeita Respeita Galera, essa AK Tá muito pelona Muito pelona mesmo Eu, às vezes Eu prefiro usar ela Com coronha 2 Do que com coronha 3 Só pra vocês terem uma ideia Porque eu não sei, cara Parece que o carro Sobe mais fácil ainda Com a Tipo assim, ó Com a coronha 2 Parece que o carro Da AK Ela gruda Ela gruda na cabeça, sabe? Não dá um No corpo e uma cabeça Tipo, ela gruda na cabeça Ela vai só na cabeça Ó, o Platinho chegou aqui Eu falei, Platinho Eu tô chegando aí Vambora Entra no carro aqui E acelera, velho Ele já falou Ó, tem trocando tiro ali Perto do drone Eu falei, vamos lá Tem que se abaixar, Platinho Senão não entra não Aí, ó Ah, galera, ó Quando você estiver Querendo entrar dentro do carro E não quiser entrar Você tem que se abaixar, tá? Você chega perto do carro Você abaixa e aperta pra entrar Aí ele entra fácil Porque tá bugado Esse jogo Tá muito bug Muito cheio de bug Aí não entra dentro do carro Nossa, dois squads aqui, rapaz Respeita Você acha que o Alpha vai correr? Vai não, rapaz O Alpha vai chegar metendo bala, moço O Alpha não tem medo de nada, rapaz Já vai chegar metendo aquele ruchadão Ranca ponto Platinho Se prepara Ai, só Que atropelou Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tá pensando que você é quem, rapaz Já mete aquele gelinho assim Já finaliza Ó o outro aqui Já derrubou também Boa, Raku É isso aí Assim que se faz, rapaz Respeita O novo membro da Alpha, rapaz Já tenta finalizar logo aqui Que é pra liberar dano, vem Só os outros Dois do squad lá Eu acho que mataram Opa, olha lá Tentando Tá lutando Ai, minha cabeça O papelão Ui, já mete aquele gelinho aqui Já joga o gelo do outro Ai, socorro Meu Deus do céu Tá liberando dano aqui Socorro Tem, tem, tem Já morreu igual bosta Tomou dano da granada ainda O Alpha já vai ruxar em você também Seu bosta Não se preocupe, rapaz O Alpha já tá indo Vai levar o squad inteiro, rapaz Toma vergonha Platinho Só tem mais 10 Eita, tem, 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 tem Nossa, me deu um capa ainda Mas não se preocupe Que morreu igual bosta Tomou dano da granada que eu joguei Tava tudo miado, coitadinho E, olha, top 10 Top 9, matei 10 já Muito fácil Tá tudo muito fácil E é igual falei, galera Tem um lance ali ainda Não vou pegar, não É, igual falei, galera Se a gente tiver medo de perder ponto Você sempre vai perder Sempre Tipo, parece que o jogo faz isso de propósito O jogo parece que Eu arrumo o jeito de você perder o ponto Entendeu? Por mais certo que você jogue Não adianta, cara É uma bosta Aqui, eu tava jogando Sem medo de perder ponto, cara Não tô nem nem aí, tá? De tanto, velho Não vou perder Não tô nem aí pra ponto Já peguei mesmo, entendeu? Aí você não perde ponto, cara A partida fica fácil, entendeu? Por causa disso Porque você não tá nem aí pra ponto Mas quando você tá ligando pra ponto Parece que o jogo te ferra, cara O jogo acha um jeito de te ferrar É complicado Ó, top 8 já Terceira safe Aqui já Aí aqui o fatinho já tava falando, ó Ah, não, Alfa Agora aí tá de boa Pode até morrer Agora já vai ganhar a ponta Finamos Opa Tem, 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 tem Já tentou puxar aquele capa Socorro, não foi Caraca, tem dois Eu só vi um Socorro Tem, 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 tem Já morreu os dois Igual bosta Olha, 12 kills já 12 kills top 6 Satina kit ainda é loucura Nossa, Alfa Você joga demais Eu falei respeito da Lendia, rapaz Respeita o Alfa Respeita-me Opa, o lança Vamos jogar o de lança Vamos usar o lança aqui Vou procurar alguém logo E platina Vou pegar o carro aqui Vou procurar alguém Porque daí Já usa logo essa bala de lança Já volto aqui Pega o meu P40 de volta E já mato o último, né? Se tem alguém aqui nessa casa Se tiver aqui no celeiro É mais fácil de matar, né? Beleza, não tem ninguém Ninguém fez barulho de De coisa Mas como o platina tava com a corrente Eu vou jogar a granada Só pra ver se faz barulho, né? Tá, não tem ninguém Quem falou Opa, tem gente na casa da frente Beleza, boa Isso é bom Isso é bom Cadê ele? Olha lá, já vi A bomba Tem Nossa, 193 Tem Morreu igual a bosta 13 kills Simbora, fi Só vamos Voltar lá agora Vou buscar minha P40 Bora, platina Simbora Não para de lutear não Que já tá bom de luz Tá no final Só tem mais um Não, tem mais dois ainda, né? Simbora Tem mais dois não Tem mais três ainda, né? Onde tá esses caras, velho? Terceira safe já, velho Olha pra vocês verem, galera Terceira safe tem três só, velho Tem cinco, só quer dizer Esse cara nem para Nem fica assistindo, não Esse cara tudo com raiva, mano Você é louco Ó, vou ter mais um atrás da pedra, fi Já falou Já matei a alfa, velho Boa Não matou não Tem mais um ainda Ah, tentou puxar aquele capo Não foi Ah, derrubou Tentar finalizar aqui Não foi Tentar pegar a P40 logo ali, né? A P40, moço Beleza, só tem mais um agora Tem três vivem, eu, meu parceiro E esse outro aqui Eu mata na panela Tá, não tá aqui Pera aí, eu mata na panela, hein? Não pode usar arma Não usa arma Só se ele me matar Aí você usa a panela Eu uso a arma Achei você, Platina A panela, moço Tem, tem, tem Ai, 126 Ah, não Eu vou falar pra minha mãe Respeita a lêndia, rapaz Respeita o mito Além de, ó Faz a arma, Platina Aí eu me matou Eu falei pra ele, ó Se ele me matar, se eu usar a arma Se eu consigo matar ele Aí você não atira, não Deixa eu matar ele na panela Mas deu bom ainda, ó Matou Isso que ele matou 5, ó Nós matou, acho que A metade do mapa, cara Me matou, acho que 22 É o total Nem lembro Foi isso 3 aqui, eu ganhei uma partida Mas aí, tamo junto a nós Quem não for esguido E aí E aí